Louco pra te amar Chego pro jantar E a mesa pra um Ver você chorar Roupas no sofá Sem motivo algum Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais Como não? Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei Que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe o flor e se quiser ficar Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais E que já não dava mais Como não? Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei Que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe o flor e se quiser ficar Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei Que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mais trouxe o flor e se quiser ficar 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 Mais trouxe o flor e se quiser ficar